é gratificante ver ele assim dançando o amor que ele tem pela dança é muito eu fico assim eu não acredito que eu é meu filho entendeu emoção ele 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 mostra que ele gosta de dançar ele não cansa ele é incansável assim sabe às vezes eu fico morrendo assim de dó porque né mãe é fogo né e ele não mãe eu quero não mãe tá chovendo tá frio tá à noite ainda e ele tá assim sabe querendo fazer ele quer ele gosta ele ama eu acho que ele não seria o ender sem dançar baleia mostrando mais habilidade cada vez mais habilidade poxa não é que ele sabe dançar mesmo até que um dia ele conheceu na fábrica de cultura aí eu pedi para o meu pai inscrever na fábrica porque eu tinha amado estudantes ele me colocou ele quando ele foi lá falou que era isso que ele queria para a vida dele a dança eu comecei a descobrir mais movimentos estudantes e isso que eu era muito duro muito duro mesmo não tinha nada de flexibilidade e aí meu pai falou para mim meu faz balé o seu corpo ficar flexível e você conseguir fazer o movimento aí eu não gostei falar não balé para que balé balé para menino não sei o que e ele meu vai seu pai tá te falando é porque para aí que vai né vai ficar legal aí tá aí lá vai eu ir para o balé só eu de menino aí na primeira semana a professora já falou pra gente já mandou um recadinho pra gente que ele tinha um diferencial aí eu fui é selecionado para um festival e o balé aí eu ganhei primeiro lugar ganhei destaque na coreografia e ganhei duas bolsas uma para Stuttgart na Alemanha e uma para o Miami era um momento sabe meu então muito mágico que sei lá na minha cabeça ficou assim caracas eu consegui sabe voltando de Joinville aconteceu o IAGP que foi na escola e a seletiva para dançar ia acontecer no principal é agora é a hora é o meu sonho então eu não não vou desistir e foi uma da parte uma das partes que mais deixaram de me apoiar um exemplo meus amigos mais me deixaram em vão então tipo era o momento que tinha sabe eu precisava apoio psicológico da da minha família eu tenho para preparar minha mente sabe sabe então faltava aquelas pessoas porque meu acho que é duro sabe você ir sozinho para lá você não conversar com ninguém ninguém fala para você meu vai lá que você consegue tirando a minha família sabe então uma das pessoas que falou e eu falo isso porque essa pessoa foi aqui e eu consigo nem dizer sabe que foi o meu pai ele foi a pessoa que que sempre me apoiou sabe e tudo e eu fui lá mas com o objetivo de dar o melhor para minha família sabe e foi e eu o festival era no dia do aniversário dele então eu falei meu acho que o presente que eu tenho que dar para ele é a vitória sabe dei o meu melhor e consegui ficar em segundo lugar como segundo melhor bailarino fiquei em destaque nas duas categorias nas duas categorias de dança do neoclássico e no clássico e foi isso que o presente que eu dei para o meu pai sabe depois de um tempo saiu a lista dos aprovados para semifinal semifinal não afinal que vai ser nova york e eu fui selecionado na primeira lista nossa foi só alegria sabe aí eu falei para mim mesmo que eu tinha não condição mas que eu podia saber e além do que eu posso olha a principal importância disso é o intercâmbio cultural ele assistir bailarinos melhores do que ele assistir bailarinos como ele no dia a dia você vê um americano fazendo um japonês um russo um espanhol é toda essa troca cultural é muito importante isso só traz enriquecimento para ele e só traz amadurecimento e a gente está nesse foco de nessa meta de conseguir ir para os estados unidos nossa família não tem condição sabe de disponibilizar esse dinheiro para eu ir nós colocamos na internet uma vaquinha online estamos fazendo rifa e também estamos vendendo essas camisetas no valor de 20 reais as pessoas entram no meu facebook me manda uma mensagem eu verifico entro em contato com essa pessoa ou no instagram também e faço a venda vou até a pessoa entrego a camisa então vamos tentar ele vai ele vai dar o seu melhor sim independente do de classificação ou não é um aprendizado na vida dele vai ser fantástico é a experiência que ele vai viver é única né é maravilhoso a gente está super feliz confiante que vai que tudo vai dar certo eu tô confiante nele eu tô confiante fanciou 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 Amém.